Olá, coach é alguém que ajuda uma pessoa a crescer, a evoluir em determinado setor ou área. O coach ou o instrutor assessora um cliente para que possa atingir objetivos, seja nos negócios ou na vida pessoal. É um profissional especialista em coaching, um processo que leva a reflexão, a conclusões para que as metas e desejos sejam alcançados. Sobre esse assunto que o nosso programa de hoje vai falar com a Tânia Zambon, coach e especialista em comportamento humano. Frente a Frente está começando. Participam do Frente a Frente de hoje a jornalista Adriene Lacerda, que também é coach e empresária, agora atua exclusivamente como coach e empresária junto ao marido. Também a jornalista Sabrina Tomasi, apresentadora da Band News no Rio Grande do Sul. E a jornalista Cris De Luca, gerente de atendimento na CDN Sul e também colunista da Coletiva.net. Tânia Zambon é formada em Ciências da Saúde e Fisioterapia, possui especialização em Neurociência, Psicologia e Saúde Pública. Durante 20 anos trabalhou em clínicas e em hospitais. Também é escritora e desenvolveu a Programação Neuroevolutiva Transformacional, um método que condiciona o cérebro a explorar o melhor em qualquer área. Além disso, fundou há seis anos o Instituto Tânia Zambon. Olá, Tânia. Olá. Bem-vinda. Prazer estar aqui com um grande quatro mulheres aqui de renome, né? E poder contribuir com alguma coisa do nosso conhecimento será um prazer. Certo. Bom, fazer a diferença na vida das pessoas. Essa é uma das tuas frases, né? Sobre o teu trabalho. Como fazer a diferença na vida das pessoas? Eu acho que a primeira coisa é dar consciência pras pessoas, né? O coach, ele só tem valor quando você tomar consciência. Porque muitas das nossas experiências e tudo que acontece na nossa vida fica no nosso inconsciente. Até os nossos quatro anos a gente não lembra do que aconteceu. Se eu perguntar pra qualquer um de nós, pra nós, ou pra os ouvintes, né? Os telespectadores. O que aconteceu na sua vida com um ano e oito meses? Você lembra o que acontecia quando você tinha dois anos e três meses? Um ano e meio? Não. São aqueles quatro primeiros anos que fazem toda a diferença. Que estão armazenados lá na nossa cidade de fantasmas. Que, inclusive, é o último livro que fala sobre isso. E é quando você entra lá que você consegue, como você consegue fazer a diferença nas pessoas. E o coach faz isso. Ele entra no inconsciente. Ele sai da barreira daquilo que a gente vê, que é o nosso stand-by, e faz a gente se aprofundar dentro da gente mesmo. É um profundo autoconhecimento. E as pessoas não estão preparadas ou então não conseguem enxergar muitas vezes isso. E como coach a gente faz a diferença porque a gente é uma ferramenta. Não é a gente que faz eles verem um mundo diferente. Não. É ele que começa a perceber agora, através dos seus cinco sentidos, das suas construções de mundo, como é que o mundo realmente funciona ao seu redor. Esse é o segredo. Perfeito. Bom, facilmente a gente percebe, inclusive nas redes sociais, o quanto se expande essa profissão. Podemos dizer nova profissão. Há quanto tempo ela surgiu? Como é que foi o boom aqui no Brasil e também mundial? O coach surgiu no século XV, na Hungria, né? Mas ele depois se antecipou, ele veio para os Estados Unidos, onde começou com os treinadores, aquelas coisas de futebol, de campo. Para você estudar em Harvard, por exemplo, você tinha que ter ou dinheiro monetário, ou você tinha que ganhar uma bolsa. Então ali entrou o treinador, o coach. E depois, aqui no Brasil é muito novo. Temos em torno de 18, 20 anos o coach mesmo. Tudo isso. No sul, ele está um pouquinho mais devagar em relação ao eixo Rio-São Paulo, que tem mais conhecimento naquele momento, ele entra mais fácil lá. Agora, nos Estados Unidos, nós temos um parâmetro hoje que 70, 80% dos empresários têm coach. Então o coach, quem tem acesso a um coach, não vive mais sem. Porque é uma pessoa que te ajuda no planejamento estratégico, tanto financeiro, pessoal, profissional. E o coach faz isso. Ele é uma alavanca propulsora, né? Então, ele já vem desde o século XVII nos Estados Unidos tomando corpo, mas a frente dele hoje, ele mudou muito em relação ao que era no início apenas um mentoring. Hoje o coach é muito mais que isso. Ele é profundo e ele não é apenas um coach. O que, por um lado, é ruim, porque é uma profissão que se prostituiu ao longo do tempo. Então, você dá uma palestra, você virou coach. Você faz um cursinho, você virou coach. E isso é uma coisa que jogou um pouco contra o mercado e que agora começou a tomar um volume e as pessoas começaram a se especializar em coach life, em coach business, em coach personalidades. Pois é, deu para sentir esse boom aí nos últimos, pelo menos, 4, 5 anos, né? Nossa! Cresceu quase 300%, né? Segundo próprios dados internacionais, né? De institutos internacionais de coaching. É, e cada... é interessante porque os coaches, os institutos têm metodologias diferentes, né? Nós, por exemplo, temos oito cursos de formação, mas eu busquei uma metodologia muito mais americana. Hoje ela é muito mais Joseph O'Connor, Anthony Robbins. Eles são unindo a energia do Anthony Robbins, que é uma segunda geração da PNL, com essa força de equipes, né? Que é o trabalho em equipe dentro das empresas. A programação dos negócios. Aí vem John Green, daí vem todo o pessoal que a gente vai mexer. Tânia, você aplica, criou a programação neuroevolutiva transformacional, né? A PNT. Qual a diferença para a programação neurolinguística PNL, criada por Bundler? Boa pergunta. Por quê? Toda a PNT, a base dela é na PNL. É, Richard, Bundler e John Green são os caras que os papas e que a gente tem que o tempo inteiro louvar. Porque é a fantástica PNL. Ela que ensina a arte da comunicação, de como as pessoas recebem as informações e dão. A PNT, ela entra no campo terapêutico. A PNL, você trabalha síndromes, assim, relativas a fobias, medos. Não, a PNT nós trabalhamos com cura de câncer. Nós mexemos com pessoas que voltaram a enxergar. Nós mexemos com a atual parte da neurociência. É um degrau acima no sentido de utilizar a parte da medicina. A parte que meus olhos chegam a brilhar quando eu falo da PNT. Os melhores resultados em Cidades Fantasmas, a gente traz aí cerca de 15 cases, foram com a PNT. Eu fiquei muito tempo dentro da PNL e eu sentia que faltava álcool. Era alguma coisa a mais que nós não sabíamos interpretar o que era. Nós trabalhávamos na ansiedade das pessoas, mas nós não entrávamos dentro dos alçapões. Ou seja, aquele inconsciente onde a gente guarda tudo. Como é que nós vamos conseguir entrar lá de verdade? Tirar o alçapão e ver o que está acontecendo lá dentro daquela pessoa, naquele inconsciente. Por que ela continua? Mesmo que ela trabalhou a síndrome do pânico, lá passou uns dois, três anos e ela voltou. Então nós não resolvemos apenas com a PNL. Eu queria algo que fosse resolutivo. Então entrou a PNT e a PNT, eu tive casos fantásticos como tratamento de lúpus, cura de lúpus. Vocês têm depoimentos no site. Nós tivemos pessoas que saíram da síndrome do pânico e hoje têm seus negócios, tocam sua vida normal. Ela entra na parte da evolução da medicina utilizando os cinco sentidos. Então ela é um pedacinho da PNL que começou a se propagar dentro, então, do que é a minha experiência 20 anos de UTI, dentro dos leitos. Eu tenho curiosidade exatamente nessa tua biografia, assim. Porque a gente ouve muita coisa do coaching em relação à carreira e desenvolvimento de carreira. E tu tem uma primeira graduação original que é fisioterapia. Aí quem olha hoje para a Tênis Zamboma, essa fisioterapeuta, como é que se deu essa virada também para ti pessoalmente? Que eu fico curiosa, assim, de perceber, ah, eu trabalho com fisioterapia, eu vou trabalhar numa UTI, aqui eu preciso de mais. Essa virada de carreira. A tua pergunta é extremamente pertinente, porque foi ali que o jogo virou. Quando eu trabalhava na UTI, eu amava o que eu fazia, né? Eu trabalhava com pacientes que entravam lá, muitas vezes com diagnóstico de morte e saiam com vida. Ou entravam apenas para fazer um exame de rotina e saiam sem vida. Que alavanca era essa? Que me interessava o que era que daí eu fui para a área da neurociência, onde eu me especializei em PNL, etc. No entanto, eu comecei a descobrir o que fazia com que as pessoas chegassem no final da vida, qual era o maior arrependimento delas. E o arrependimento delas era dois. O primeiro, não ter sido eu mesma, ter sido sempre o que os outros quiseram que eu fosse, ou o que eu achava que era melhor para os meus filhos, marido, etc. E a segunda coisa, a tristeza financeira. Ou seja, eu estou indo embora, estou sendo um fardo para os meus filhos, eu não deixei nada, eu deixei dívidas. Eu não deixei para eles uma terra, um terreno, um apartamento. Eu comecei a perceber que as pessoas não tinham gerência nem emocional e nem financeira. Foi então onde eu comecei a estudar mais e buscar, me associar com outros financeiros, a buscar, fui para fora do país, me especializei e trouxe então aquilo que eu achava que eram duas alavancas fundamentais para o sucesso das pessoas. O pilar emocional, ser a partir de agora senhor do meu destino, exatamente me reestruturar, limpar o meu alçapão, acender as luzes dessa cidade fantasma aqui dentro e a parte financeira. Nos veria, porque dinheiro tem muitos mitos, muitas crenças, que não traz felicidade, que é um problema. Isso é uma coisa imposta pela sociedade porque é mais fácil nós pensar que 90% dos brasileiros hoje vivem com salário mínimo. Dinheiro para mim pode não trazer cura, mas ele traz felicidade. Traz conforto para um pai que recebe um diagnóstico de um filho com tumor e o único tratamento embosto nos Estados Unidos ele não tem. E depois eu vejo o médico assinando o óbito que a criança morreu. Traz conforto quando eu penso que eu posso pôr meu pai num hospital privado e não vai ficar no meio de pessoas defecando e urinando. Traz conforto. Então eu comecei a trabalhar esse pilar. Ao mesmo tempo, pilar pessoal que eu tenho que me reestruturar, me fortalecer, me empoderar. E ao mesmo tempo, financeiramente, como eu vou me gerir para que ao chegar no final do nosso buraco, a gente vem de um buraco e vai voltar para o buraco. Só temos um trajeto entre nós aqui. Eu só queria esclarecer um termo que é muito usado e a gente falou da proliferação de coaches, que a gente vê muito nas redes sociais, que é sucesso. E você usou essa palavra. Então antes da gente avançar nesse assunto, qual é o seu conceito de sucesso? O meu conceito de sucesso é você estar bem centrado. Nós temos uma facilidade muito grande de entrar no caos. As pessoas se seduzem por status, por dinheiro, por cargos e elas não sabem se administrar. A maioria dos casais que eu atendo em consultório, que estão se separando, é porque não consegue administrar o caos. Ou ele ganhou muito dinheiro e agora ele arrumou novos amigos. Muda as pessoas. Eu digo porque se confunde muito o sucesso com fama e dinheiro. Completamente. Mas o sucesso para mim, primeiro o pessoal. O sucesso é para mim ter perdido, emagrecido 62 quilos há 4 anos atrás. Eu consegui fazer isso. Para mim isso foi um sucesso pessoal. A partir disso eu pude então sair sem nada de um casamento. Eu recomecei a minha vida financeira e em 5 anos para cá eu tenho um patrimônio que eu posso parar 10 anos de trabalhar. Mas eu não tinha isso até os 40 anos. Então a minha vida modificou no sentido que no momento que eu me encontrei, aí sim. Agora o que é sucesso para mim? Isso vai mudar de mapa para mapa de pessoas. Sucesso para mim é ter meus filhos encaminhados na vida, para isso eu vou precisar de dinheiro. Ter eles em uma faculdade, eu vou precisar de dinheiro. Ter uma casa própria para não chegar no final da vida e ser um peso para os meus filhos, aí eu vou precisar então mexer na gestão financeira. Aí que entram os negócios, estrategicamente falando. Primeiro eu penso sempre em dois pilares. Eu não consigo ver. Ah não, mas eu sou feliz, sem dinheiro, quero morar em uma casinha de sapé lá no meio do mato. Claro que isso é possível. Mas não vá para lá querendo o condomínio do vizinho com piscina. Então você tem que estar primeiro sentado de realmente o que você busca, o que você quer, para depois então pensar nesse lado do business. E eu tive a felicidade, aliás, duas coisas. O que a gente tem que estar bem, sucesso para nós, é o estado, o clima tensor que eu estou. Financeiramente e com o meu padrão de centramento longe do caos. Que é, não se influenciar pela crise atual que está aí, né? Quando a maioria das pessoas, 104, 108 mil empresas fecharam no ano passado. Só no Rio de Janeiro, 54 empresas fecham por dia. As pessoas se contaminam muito fácil com isso. Mas por outro lado, eu tenho alunos que estão faturando de 7 para 20 milhões, abriram mais 100 frentes de trabalhos. Então eu tenho cases de sucesso, mas que antes de eu trabalhar o business, nós trabalhamos o nosso lado comportamental. Tânia, as pessoas têm o costume de procurar um treinamento, um coach, ou até mesmo uma terapia em momentos de crise. E normalmente em momentos de crise extrema. A gente sabe que esse momento pode ser um pouco antecipado. Qual seria o momento exato, ou se ele existe ou não, para que uma pessoa, ou até mesmo um empresário, que queira fazer um coach com a sua equipe, procure um profissional? Veja bem, eu sou muito cética com essa questão de crise. Nós, nos últimos 20 anos, nós tivemos 42 crises documentadas. O que eu falo? Crise, para mim, ela, teoricamente, não existe. Por quê? As pessoas, mesmo na crise, elas continuaram casando, elas continuaram, né? Nós temos hoje uma incidência de 750 mil casamentos anos pelo IBGE. E também temos 250 mil separações. O que isso tem a ver com a crise? Tudo. Pessoas que casam, fazem festa, tem apartamento, tem que comprar móveis. Gira o mercado de dinheiro, gira o PIB do mercado. Pessoas que se separam também. Agora elas vão ter que ter duas casas, né? Tudo aumenta. Então, a crise, para mim, ela hoje, ela deixou de ser algo que eu tenho que pensar nela, como tem que resolver e partir para uma estratégia. Nós temos que estar preparados, a partir de agora, para qualquer crise. Crise da robótica, crise da inteligência artificial, crise do mercado financeiro. Ou seja, cada vez mais, eu estive agora no Vale do Silício, foi dois meses atrás, eu fiz um tour para o mercado europeu. Eu sempre estou dentro dos mercados. O que está acontecendo nos mercados paralelos para saber como agir aqui dentro do Brasil. E uma das coisas que mais me chama a atenção é, lá fora, as pessoas, elas não esperam que alguma coisa aconteça. Elas se preparam. Nossa, não terminou. Eu acho que a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Terminou o tempo do amadorismo. Ou você estratifica a competência a partir de agora, se especializa, busca coaches, busca parceiros, busca network. É um outro momento. As crises, a partir de agora, elas vão ser cada vez maiores. Basta você ir para o aeroporto aqui, você vai ver que antes nós tínhamos quantos atendentes e hoje nós temos máquinas te atendendo para fazer o check-in, tua mala já não é um funcionário que te dá. E é você que vai lá e despacha a mala. Quantas pessoas agora nós já diminuímos no mercado de trabalho? Nós temos uma estatística que eu tive ano passado, em fevereiro, em Las Vegas, com os 11 maiores nomes do mundo de negócios. Onde eles comentam que até 2040, mais de 45% da população vai estar desempregada. Então é uma estatística que eu tenho que me preparar agora. Tem que começar nas universidades? Não, tem que começar pelas crianças pequenas, né? Eu tenho dois filhos pequenos, dois já escreveram livros. Eles têm o planejamento de coach deles, eles têm a roda da vida deles. Nós temos que passar isso para os filhos, porque na escola nós não temos educação financeira. Um grande problema que eu vejo, eu acho que a tua pergunta é fantástica, é nós nos formamos sábado na universidade com o canudo na mão, me formei em Direito, me formei em Medicina, me formei em Jornalista. Segunda-feira, vai, te vira. Você tem que ir atrás de cliente, você tem que saber gerir funcionários e colaboradores, equipes, você tem que saber gerir a parte econômica, planejamento estratégico, que só 6% das empresas brasileiras hoje tem. E isso não pode mais acontecer. Se nós quisermos realmente entrar no nível do mercado que está aí fora chegando, que é o mercado europeu, que já trabalha na parte mais familiar, e o mercado americano, que é mais tecnológico e inovação, a gente tem que se preparar com as crianças a partir de agora. Eles têm que ter uma noção de financeiro desde pequeno, eles têm que ter uma noção de comportamento, de regras, de disciplina. Como assim, nós estamos falando do século que é o século mais desregrado possível? Aí que está. Por que estamos hoje com baleia azul? Essa pergunta eu queria devolver. Por quê? Porque já se sabe, a gente lê muito sobre isso, tem notícia, artigo, diariamente nos jornais, que inclusive já tem robô escrevendo texto jornalístico também. E cirurgias? Não estamos seguros. Cirurgias. Mas tudo isso em tese se sabe. Por que que hoje as escolas, escolas tops, privadas, com recursos, têm dificuldade de fazer essa transformação? Primeiro porque nós temos uma coach aqui que sabe que nós temos canais de comunicação, sinestésico, auditivo e visual. Os professores pedagógicos, por mais que eu tenha uma estrutura de informática, muitos não têm conhecimento disso, que é a forma de aprendizado que a gente tem. A outra que seria é que as pessoas não têm essa, por mais que você tenha aula de robótica, nós perdemos algo que é importante, que é o pega-pega, esconde-esconde, o pica, o subir em cima da árvore, o andar de cavalo, que é onde mexe muito mais com a nossa formação, do nosso hemisfério da neurociência, que traz com que a gente tenha uma compreensão. Nós estamos perdendo terreno para a tecnologia. Nós não sabemos lidar com ela. E os professores também não estão sendo preparados para isso. Nós formamos a personalidade até os nossos seis, sete anos. Então, a base toda, para mim, seria educacional. Então, a partir dali, nós lapidamos a nossa personalidade até os 14. Quando a gente trabalha com coach, o que a gente faz? A gente entra lá dentro. A gente vai, a gente desce. Então, os seus cinco, seis e traz lá o que você teve de bom. E os professores não estão preparados com isso. Se tivesse um coach pedagógico nas escolas, gente... Aqui tem uma coach, sabe o que eu estou falando? Você tem um mast. Frase interessante de Bundler, que a PNL é um processo educacional de como trabalhar o nosso cérebro. Justamente, desde criança, já ir trabalhando isso com os nossos filhos. Imagina os adultos que a gente está formando, né? A partir de casa. Dentro, ainda até dentro disso que ela citou agora, mas dentro da pergunta anterior da Sabrina, e também da crise, questão do sucesso, a questão da crise, a palavra equilíbrio e também o termo poder da mente, que também é bastante utilizado, né? E também li em algumas entrevistas tuas que isso foi um start também, quando tu atuou na área da saúde, na recuperação das pessoas, tu viu que o poder da mente era muito importante, né? Então, tanto nesse momento de crise, como também o segredo para o sucesso, em diversas situações, né? Esses são dois termos que tu utiliza bastante. E outra pergunta, já emendando aí, que também a gente sabe que em momento de crise, os consultórios aí de psicólogos, de psicoterapeutas, psiquiatras lotam, também recorrem a medicamentos, enfim. Qual é a diferença de um atendimento com um coach para um atendimento com um psicoterapeuta, com um terapeuta, com um profissional da saúde? Qual é a diferença? Não tem nada a ver o coach com o terapeuta. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, que se confunde muito nisso. O coach, a gente costuma dizer que é para pessoas saudáveis, que têm força do ego, que estão em estado atual para estado desejado. Terapia para trás. Eu sou formada, por exemplo, em terapia e reequilíbrio somato emocional. Terapia é quando a gente busca as coisas passadas, trabalha no presente para projetar o futuro. O coach, ele trabalha a tua alavancagem. Onde eu estou, para onde eu quero chegar. Eu estou com 60 quilos a mais, eu queria chegar com 60 quilos a menos, o que eu vou fazer para chegar até lá? Então, é uma escada. Quando a gente pega, talvez seja esse um ponto de conflito, que os profissionais da área de saúde, às vezes, têm com o coach. O coach não trabalha depressão, ansiedade, nada disso. O coach, ele trabalha o life, ele trabalha o seu estado de espírito, mas não trabalha doenças. Ele não tem formação para isso, e ele também não tem, quando eu falo isso, é porque eu tenho uma formação diferenciada, eu tenho programação neolinguística, eu tenho PNT, aí sim, PNL trabalha terapeuticamente. Coach não, coach trabalha a alavanca para esse sucesso. Hoje a minha empresa ganha 100 mil, eu quero daqui a 30 dias ganhar 200 mil. Isso é coach. Ok? Então, o que você vai fazer de diferente para ganhar esses 100 mil a mais que você não fez nos meses anteriores? Quais são as alternativas? Você busca dentro dele as alternativas, e ele vai te trazer todas. É fantástico, porque ele tem tudo, tudo que ele pode fazer. E talvez seja esse o grande gap da diferença. Coach não é terapia. Coach é profissionalismo. Terapia, então, é PNL, é psicólogo. E médicos hoje, eu tenho muitos alunos médicos, eu tenho até, quero mandar um grande abraço para ele, um dos grandes cirurgiões aqui do Rio Grande do Sul, o Dr. Eudemar Fischer, que ele disse, se eu tivesse conhecido a PNL, há anos atrás, os meus clientes teriam resultados diferentes. Se eu tivesse conhecido o coach, há anos atrás, ele fez os dois cursos, eu hoje conseguiria melhorar o trabalho da minha equipe. E foi o que ele fez. O coach serviu para alinhar a equipe, para trazer resultados, e a PNL serve para mim trabalhar, então, terapeuticamente. Isso é uma coisa que nós temos que ter essa diferença, né? Uma das veias dela é essa, fora a comunicação. Pois é, citasse a PNL aí para os leigos, né? Agora a gente já não são mais leigos que estão assistindo o programa, o pessoal já está agora sabendo um pouquinho das técnicas, pelo menos a principal delas, né? Mas, qual seria, na tua opinião, qual seria o treinamento ideal para termos aí, temos coaches em diversas áreas, né? Muito amplo. Mas, qual seria o treinamento ideal, na tua opinião? Em que sentido? Como saber, porque assim, qualquer um pode se autodenominar coach. Isso, agora você tocou no ponto certo. O que eu sempre digo para os meus alunos? Porque eu trabalho no Rio, trabalho na Bahia, trabalho nos Estados Unidos, eu estou em Nova York, eu tenho uma empresa em Nova York, eu trabalho lá. O que eu digo assim? Você vai procurar um profissional, sempre veja o conceito que os seus clientes têm sobre ele. Isso é fundamental. É como um médico, você vai ter que fazer uma cirurgia plástica, você vai pegar qualquer um? Não, você vai atrás para saber quem é esse cara, o que ele tem feito com o seu... Isso é fundamental. Eu digo isso em qualquer área, mas principalmente no coach. O que essa pessoa tem trazido de resultados para as pessoas? Entra lá, vê o site dos depoimentos, vê o que as pessoas falam a respeito. Porque o que acontece? Tem pessoas que vêm para o coach para alinhar a sua empresa. Eu tenho pessoas que abriram, em um ano e meio, 41 franquias. Eu tenho aqui de Campo Bom, do Rio Grande do Sul, a Bidon, que abriu 81 franquias. A Bidon é de Campo Bom, se não me engano, é Campo Bom, isso. E eles abriram 81 franquias de seguros. Isso aqui em seis meses. Então vai depender do que você quer. Se eu quero uma alavancagem profissional, eu vou para o coach. Vou te dar um exemplo. O que o Instituto fez esse ano? Nós, pela primeira vez, estamos lançando a Universidade de Negócios. Nós vamos levar os nossos alunos para o Vale do Silício, para conhecer como é que funciona em loco lá o mercado. Eu há cinco anos já levo eles para a Disney, quando eu quero trabalhar atendimento hospitalité, nos bastidores. O que o maior centro de empreendedorismo do mundo tem? Então eu levo eles lá para eles olharem com os olhinhos dele, trazer e modificar a sua empresa. Eu falar uma coisa, eu experimentar a experiência, né? Que leva o maior centro do mundo a isso. Então a tua pergunta é pertinente no sentido assim, o que eu quero? Eu quero trabalhar com a equipe? Aí eu venho para o coach desesperadamente. Eu quero me alavancar numa vida de sustentabilidade. Um ano eu quero ter um rendimento de um milhão por mês? Universidade de Negócios, porque eu vou acompanhar um ano ele durante todo esse período com planejamento para ganhar o que ele quer. Eu quero trabalhar minha vida pessoal. Eu tenho síndrome do pânico, eu tenho uma ansiedade, eu não consigo falar em público, eu tenho uma dificuldade, ou a tricotomia, eu arranco cabelos. PNL. PNL para mim, quando eu falo, eu dou PNT, que é o básico da PNL, e o segundo módulo é todo PNT, que é a libertação dos traumas. Que nada disso, nada mais é, que são técnicas utilizadas no cérebro, através do racional, primitivo, intermediário, que são as camadas cerebrais que nós trabalhamos quando é intrínseco. Todo trauma entra pelo corpo e todo trauma sai pelo corpo. Esse é o primeiro pilar da metodologia da PNT. Mas essa tua pergunta é pertinente. Quero trabalhar em equipe? Celebration Power Life, são 5 mil pessoas juntas, trabalhando equipes de grande porte, que nos deu o ranking recorde Brasil em 2015, aqui em Gramado, inclusive, que a gente carrega há três anos. Mas depende então, qual é o meu foco? Quero trabalhar eu, eu quero romper com as minhas barreiras, eu quero me empoderar, eu quero controlar isso aqui, eu quero vencer o inimigo interno, Extreme Survivor, que vai virar documentário agora. A Lílian falou sobre como reconhecer, então, um bom profissional. E qual é a formação para quem quer se tornar um coach? Para você fazer coach, segundo grau já é o suficiente. Por quê? Mas hoje tem vários, na internet, toda hora tem um instituto daqui, uma sociedade daqui, oferecendo um curso de formação. A primeira coisa que a gente tem que fazer, exatamente, isso aí que é o nosso mercado mais prostituído hoje. Você tem hoje coach online. Quem faz o coach de verdade, com o John Green, que faz o coach, que entende a função dele, eu jamais vou poder dar um coach online. Porque eu tenho que ler a fisiologia da pessoa, dos pés, da cabeça, qualquer movimento que ela me dá, ela está me dando um retorno. Se ela levou o olho para o lado esquerdo, ela está me fazendo uma imagem lembrada no passado, ou ela está me inventando uma coisa, se ela levar para o lado esquerdo, eu tenho que estar muito atento a isso aqui. Então, eu não tenho como fazer online. A primeira coisa que para mim fazer coach, eu não dou sugestão, aí seria mentoring. O coach em si, ele só faz perguntas assertivas e corretas. Então, basta essa pessoa querer ter boa vontade, segundo grau, ela já vai fazer. Um coach que eu tenho, tem segundo grau e hoje é um cara que ganha 18 milhões por mês e fez a empresa dele. Tá certo. Bom, o Frente a Frente faz um pequeno intervalo e volta em seguida. Fica com a gente. Frente a Frente a Frente. que hoje conversa com a coach Tânia Zambon. Também participam conosco aqui as jornalistas Adriene Lacerda, Sabrina Tomasi e Cris De Luca. Retomando, então, de onde paramos no bloco anterior, né? Que estava respondendo o questionamento da Sabrina, por favor. Claro. Por exemplo, se a pessoa quer seguir na área financeira. O ideal é que ela faça se abrir um coach normal, formação de coach, né? Que tem aprendizagem, as habilidades de atender. E depois disso, ela busca, então, coach financeiro. Ela busca... Eu fui pra Bovespa, eu fui pra dentro do Wall Street, na época que eu trabalhei muito coach financeiro. Eu busquei muito essa formação. Então, por mais que a minha área dá ciências, dá saúde, eu tive que me especializar numa área forte. A gente cai naquela pergunta lá, Denise. A virada, ela foi planejada dessa maneira? Não. Não. Foi... Tudo aconteceu... Após que nasceu o meu filho, que veio de seis meses, e aí a minha vida toda virou. Fiquei 90 dias numa UTI. E do outro lado daí, né? Que até então eu atendi as pessoas na UTI. Eu era... E isso faz quanto tempo, pra gente ter uma noção? Faz dez anos atrás. Foi onde começou a minha virada, que veio esse meu filho de prematuro. E aí, deu aquele stand-by. E eu conheci a PNL ali. Uma revista no chão, enquanto eu esperava. Dava leite de cada duas horas, naquelas maquininhas. E eu criei sua realidade. Mude, né? O seu destino. Que bobagem é essa? Umas duas da madrugada, não tem nada pra fazer. Comecei a ler sua programação neolinguística, programação... E aí começou a virada, a jogada. E eu comecei a aliar tudo aquilo que eu vi do outro lado da UTI àquilo que eu também atendia dentro da UTI. E isso me chocou. Ei, eu tenho que sair daqui. Eu atendia 60 pacientes por dia no consultório. Mais a UTI direto. Então, pra mim, eu tinha uma vivência de saber o que... Onde é que doía nas pessoas. Não era só corporal. Eu comecei a perceber que as dores são muito mais emocionais do que físicas. E que quando o paciente chegava pra mim, por exemplo, com uma síndrome do ombro doloroso, chegava com uma coluna cervical, e eu ia investigar um pouquinho da vida pessoal dele, a bagunça tava lá. Ou era num casamento que tava com um relacionamento desfeito, desgastado. Nós temos hoje uma estatística, né? Os casamentos no Brasil duram em média 15 anos. Então, mudou a forma comportamental das pessoas, e hoje tá baixando mais ainda isso. Nós estamos num momento de 14 a 29 anos, é o maior índice de suicídio hoje. E é nesse momento tecnológico, inovador, que a gente fala. Então, como é que eu ia alinhar isso? Eu tinha que alinhar esse lado comportamental, que a PNL me traz, que me auxilia, que me ajuda. Que o meu lado da neurociência me gritava, mas eu também sabia que eu tinha duas crianças pequenas. Logo depois eu tive uma separação, e eu saí de um casamento, eu resolvi mudar a minha vida. Peguei duas malas, duas crianças e fui embora. E a partir dali, era eu, eu e eu. Então, eu tinha que trazer pra mim um centramento. Eu acho que eu fui o meu maior case, se eu te falar a verdade. Por mais que eu trabalhei todos esses anos de UTI, eu fui o meu maior case quando eu olhei pra mim e descobri que, poxa, eu acho que pra mim mudar só se eu nascesse de novo. E tava na hora de eu mudar, ou eu ia ficar com 60, era mais uma pessoa dentro de mim. Então, eu botei na minha cabeça uma meta, eu cruzei. Há quatro anos o meu peso tem se estabilizado, é isso aqui. Então, eu mantenho isso, porque o nosso desafio não é conquistar. Nosso desafio, abrir uma empresa é a coisa mais fácil do mundo. A gente vai lá no CNPJ e abriu, deu. Manter. A cada dois anos, de cada dez empresas, oito fecham as portas. Nós sabemos isso que são estatísticas, não só daqui do Sul, mas do Brasil todo. Então, isso mudou. Poxa, não adianta só me centrar. Agora, ok, mas eu tenho que pensar que daqui a pouco eu vou estar lá na finaleira e no final é como nascer. Você precisa de alguém pra nascer. Pra te dar de mamar, pra te trocar. No fim também, tu vai precisar até de alguém pra morrer. Se tu já não tiver com diabetes mellitus instalada fortemente, se tu não tiver com Alzheimer, se você não tiver com uma doença degenerativa, você precisa de alguém. Então, naquela finaleira, chega lá, todos nós vamos ficar se a vida não nos ceifar antes. Mas como é que eu quero chegar lá? Eu quero ter um bom aporte financeiro pra pelo menos não ser um estorvo, pra um genro, pra uma nora, pra um filho. Eu quero poder dizer, ó, tá aqui uma soma de dinheiro, contrata alguém. Eu posso ter uma liberdade, porque hoje a gente tem liberdade. Nós somos donas do nosso nariz, né? A gente não é refém. A gente diz que a gente tem liberdade. Pode escolher. Mas lá na finaleira, muitas vezes você não pode mais escolher se você tiver um Alzheimer. Então, tudo isso que a gente, conhecimento científico, embaixo de sete palmos da terra não serve pra nada. Então, eu vim trazendo essa experiência de vida comportamental, de leito de morte, de... Como é que tem pessoas que estavam lá, o médico dizia, pode desligar os aparelhos, e no outro dia ele lutava contra aquilo e saia de lá. O que fazia isso? Aí entra o APNT. E aí tem coisa a mais aí que nós não estamos descobrindo só com a PNL. E aí que eu fui buscar e trouxe a luz do trauma pra fora. Acredita em coach sem PNL? Sim. Você tem uma... Você pode usar uma... Por exemplo, assim, você tem um coach de equipes? Tranquilamente. Por exemplo, quem se forma em coach e nunca teve PNL, ele atende tranquilamente. Agora... Eu ia perguntar, porque tem muitas pessoas que não têm essa passagem da PNL. É como você, assim, ó, fazer um médico, tá? O médico se formou em... Se formou, ele se forma clínico geral. Então, esse é o coach. Agora, eu quero fazer neurociência, eu quero fazer neurologia, eu quero fazer cardiologia. Aí vem a PNL. Especialização naquilo lá. Então, é uma ferramenta muito forte a PNL. Quem tem coach já é uma pessoa diferenciada no mercado. Quem tem coach PNL, então, tá bem assim. Tânia, ainda falando da sua história, né? Todos os atendimentos que você faz pelo Brasil, outros países, também é escritora. Um dos livros é o Sim é Possível, que agora vai virar um filme. Como é que foi essa história para escrever esse livro em 48 horas, né? Isso foi um desafio em 2013, eu estava nos Estados Unidos e eu estava dando aula. E chegou um coach financeiro aqui no Brasil, é Roberto Navarro, conhecido, e ele disse assim, ah, eu vejo que você disse para as pessoas que tudo é possível, que sim, é possível. E eu vou te fazer um desafio. Eu quero ver se é possível mesmo se você escrever um livro em 48 horas. Porque eu não tinha nenhum livro naquela época. E aí eu disse, poxa, 48 horas. Aí eu larguei de volta como coach. Ok, se eu fizer um livro em 48 horas, o que eu ganho com isso? Como assim? O que eu ganho? Você está me fazendo um desafio? 10 mil exemplares. Bom, desafio eu aceito. Não sabia nem como fazer o negócio acontecer. Aí eu fui para o hotel e o Michel me ajudou muito nisso, né? Que é o meu sócio. E o Michel ajudou muito com café, porque eu passei 36 horas ininterruptas acordadas escrevendo. O trato eram 136 páginas, alguma coisa assim, eu fiz 159 páginas. E esse livro, que é sobre coach, acabei escrevendo sobre coach, que era o que eu dominava muito bem na época, ele vai virar filme agora, no ano de 2018, pelas mãos de Alex Duarte, que é um diretor de cinema, que retrata a história do Sim é Possível, mas principalmente essa trajetória de milhares de pessoas que vêm comigo se transformando nesse caminho. E aí que entra a última chamada para a cura que eu lancei depois dele, que são cases reais, que também começam em Orlando, nos Estados Unidos, e termina culminando com vários pacientes atendidos. E o que a gente pode fazer para a nossa vida? Mudar o nosso pilar de alimentação, de corpo, mente, espírito. Então, é um apanhado de coisas que ele vem trazendo no livro. E o Alex Duarte fala também que vai ser possível fazer o público, né? Fazer uma interação. Uma interação como isso que pode. Não me pergunto que isso é coisa de diretor de cinema. Eu acredito que ele vai fazer, porque o Alex, ele está há cinco anos comigo, né? Ele tinha o cromossomo 21 na gaveta há dois anos. Quando ele veio para o instituto, ele foi o meu primeiro aluno de coach, tirou, vamos lá, vamos fazer esse negócio funcionar. Então, é um filme que levou sete anos sozinho. Você sabe no Brasil como a gente vive hoje num momento difícil da arte cultural. Ele foi sem grana mesmo. Ele foi arrumando um patrocinador daqui, um jeitinho dali, foi levando. E agora foi lançado em novembro. É um sucesso no Brasil. A semana passada estava em quarto lugar no Brasil. Retrata a síndrome de Down com uma grandeza, do meu ponto de vista. Ele foi para dentro da casa, em sete meses ficou lá, vivendo com Down, para poder escrever isso. E agora ele veio para dentro do instituto. Esses cinco anos ele viveu nos bastidores. Ele viu os cases como a Alicia, né? Ele viu cases como a Eliane Pelentir, de lúpus, câncer, vários diagnósticos. E aí ele está trazendo isso agora. E eu acredito que ele é uma pessoa muito dinâmica. Ele vai fazer uma interação com o público, perguntas de coach e talvez umas pitadas de perinheira para ver onde é que você está nesse momento da sua vida também. E que sim, é possível chegar em outro patamar, além. Eu perguntei sobre sucesso no primeiro bloco. Eu queria te perguntar sobre fracasso. Porque do que eu leio, assim, né? Minha timeline passa muita coisa sobre isso. Parece que o sucesso é uma coisa fácil. E por isso eu perguntei o conceito primeiro. E tem uma frase que eu acho interessante, que é o sucesso, na verdade, não tem milagre, mas é a capacidade de superar os fracassos. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, disso que existe entre a largada e a decisão da virada e o sucesso. Porque a gente viu, né? Pô, escreveu um livro em 48 horas, o cara que está ganhando milhões de reais. Aí parece, pô, mas isso é mágico. Não, mas assim, a superação do fracasso, ele aparece, não? Aparece? Pois é. Depende de como você olha para esse fracasso também, né? Quando eu olho para um casamento de 19 anos que eu vivi, eu não olho ele como fracasso. Eu olho que eu tenho as duas maiores joias da minha vida, que agora são escritores. Um de 10 e uma de 13 também já escreveram. Então, eu olho como um aprendizado para mim, a partir de agora, mudar muitas decisões. Mas, você falou uma coisa muito importante. Sucesso não é fácil. Eu brinco que todo mundo quer usar o meu sapato, mas ninguém quer fazer o meu caminho. Eu durmo 4 horas por noite, nos últimos 2 anos. Esse ano, para você ter uma ideia, eu não tive um final de semana. Eu dou aula de quinta a domingo direto e segunda, terça e quarta eu estou em companies. Então, quando a gente faz o trabalho. Então, sucesso é algo que você atinge, mas que existe regra, disciplina, foco, muito foco. Eu costumo dizer assim, se você... E eu levo isso nas minhas aulas a ferro e fogo. É 8 horas que começa a aula, é as 8 horas que ela vai iniciar. Seja aqui no Rio de Janeiro, seja lá no Rio de Janeiro, seja aqui no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar. Então, eu acho que existe uma coisa que as pessoas se perdem e aí elas... Ah, mas o sucesso não é tão fácil. O foco. 31 de dezembro, o que nós vamos fazer? Nós vamos brindar. Feliz ano novo. Ano que vem eu vou emagrecer. Não é assim que a gente diz? Ano que vem eu vou ganhar mais dinheiro. Ano que vem eu vou trocar de carro. Vou encontrar o amor na minha vida. Não é assim que a gente fala? Não é nem o ano que vem eu vou. Às vezes é que 2018 me traga. Só que a amiga janeiro entra, né? E é IPTU, IPVA, matrícula das crianças. Não é assim que funciona? As férias, tu acabou de sair, tu tá com conta atolada até aqui, né? Normalmente o teu salário já tá comprometido pra dois... Então as pessoas queriam algo, começa a entrar numa roleta que é mais fácil. Tu já sabe esse caminho, tu já tem uma estratégia pra entrar nisso aqui. O PNL fala em estratégia o tempo todo. E aí o que acontece? Chegou no outro 31 de dezembro de 2018, nós vamos brindar de novo. Ah, engordou. Porque se você comer uma bolacha água e sal por dia a mais, é 4 quilos no final do ano. Então você engordou, não encontrou a morte na sua vida ainda, porque tá mais gorda. O carro que tu queria trocar virou um ano atrás, né? Que agora tá um ano mais velho. Aí começa. Não, sucesso é algo difícil. Não. Sucesso demanda foco, muito trabalho, muito planejamento, né? Ó, vou te dar um exemplo. A gente tá no final do ano, dia 23, se não me engano no final de semana que vai cair agora, a minha equipe vai estar de planejamento. Opa, mas todo mundo tá fechado pra balança. É aí que você tem que entrar. Você tem que ser visionário, se antecipar e entrar com tudo. As pessoas acham que o ano começa em março. Pra quem tem sucesso, o ano começa dia 1º de janeiro. Porque ele sabe que ele tem que se planejar e sair na frente. Os dias estão correndo e a gente tem 1.440 minutos por dia pra dar esse melhor. Tânia, a gente tá falando em fracasso. Vou indo, vou indo, me importa, gente. Falando em fracasso, em como lidar com frustrações, alguns atletas a gente tem visto nos últimos tempos, equipes coletivas, atletas individuais, buscando muito a questão do coach em jogos decisivos, em lutas especiais. Em 2016, tu chegou a fazer um trabalho aqui com o Inter. Com o Inter. E como é lidar com esse grupo? Porque são pessoas completamente diferentes. Quando a gente fala em pensar individual, é uma coisa quando a gente pensa numa equipe que tem daqui a pouco 20 e poucas pessoas, é completamente diferente. E tu trabalha sempre pensando, almejando o sucesso. Resultado. E quando esse resultado não é alcançado, é feito algum tipo de trabalho pra que essa equipe ou pra essa pessoa também saiba lidar com essa frustração? Falando em fracasso, ela lembrou do... Do Internacional. Do Internacional. Veja bem, eu costumo dizer assim, eu amo isso que você falou agora, eu vou me empolgar aqui. Por quê? O negócio, os negócios das empresas é igual o jogo de futebol, eles também precisam de resultado. O placar tem que estar bom pra empresa, tem que estar... Resultado negativo pra empresa não tem, é um jogo. E nós temos os jogadores, nós temos os atletas como na empresa. Nós vamos ter titulares dentro da nossa empresa? Titulares, funcionários titulares, e vamos ter também funcionários reservas. Nós precisamos de um gestor, nós precisamos de um técnico. O que muda, que eu te digo assim, o clube de futebol que tiver a inteligência, que tiver sobre a inteligência de colocar um coach desde a pré-temporada, ninguém bate ele. Se você pegar o time... O Inter. Quando eu cheguei no Inter, o Inter tava caindo já na tabela e eu tinha um trabalho que era uma hora. Você imagina chegar no final de uma etapa, time caindo e o jogo era contra o Flamengo. Então nós conseguimos fazer uma virada emocional ali. Eu vim três vezes para o Inter e as três vezes o Inter ganhou. Eu só não pude vir na quarta vez, foi porque eu tinha um evento no Rio Centro com uns 5.800 pessoas e aí eu declinei. Mas eu admiro muito o Fernando Carvalho nesse aspecto, porque o que ele fez foi corajoso. Ele trouxe alguém de fora que não tinha a ver naquele momento com os jogadores para trabalhar o emocional. É só você pensar o seguinte, aqueles jogadores do Inter, para você chegar no Inter ou no Grêmio, não é qualquer jogador. Tem que ser um jogador profissional. Então para você entrar ali, você tem que ser bom. O que estava acontecendo com o grupo todo que todos estavam maus? É impossível isso. Então a gente trabalha muito no coach o Clima Tensor, que está instalado. Como um velório e uma festa de criança. São climas tensores diferentes. E quando a gente fez esse trabalho no Inter, foi muito bom, porque para mim sempre é uma barreira, né? Eu sou mulher, trabalho num grupo de atletas masculinos, mas a gente conseguiu quebrar isso logo no início e conseguiu fazer um trabalho diferenciado naquele momento. Eu não vim para treinar o Inter, eu não fui chamada, nada disso. É para aquele momento trazer eles para o coletivo de volta. Porque há uma contaminação, a imprensa já tinha colocado eles como queda. A mídia já tinha colocado eles na segunda divisão. E eles aceitaram isso, eles acreditaram nisso. Então eu tinha que entrar contra uma crença medonha instalada ali. E foi muito bacana porque o resultado a gente alcançou com eles. E muitos deles depois mantiveram contatos com a gente pedindo livros, né? Para modificar isso. A gente sempre usa na programação da tarefa com jogadores, seja aqui, seja no Rio de Janeiro que a gente também trabalha. E eu trabalho muito com o pessoal de Olimpíada, que teve ano passado, teve dois atletas nossos que foram classificados. Mas a gente trabalha exatamente isso. Eu queria puxar o gancho contigo. Que um resultado ruim. Por que ele aconteceu? Ele também, para nós, um fracasso, ele é fantástico? Bom, eu não consegui atingir isso. O que aconteceu que nós não chegamos lá? Ah, aconteceu isso, aconteceu... Eles mesmos vão trazendo a consciência deles. Porque é muito fácil eu colocar a culpa no dirigente, colocar a culpa no goleiro. Essa é a tendência natural das pessoas. Colocar a culpa alguém porque elas estão quebradas. É o momento, é a crise. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é só para fazer um complemento que eu acho que é importante. As pessoas reclamam muito, né? Você sabe onde é que tem o maior PIB hoje no Brasil? Digo isso até para a informação do telespectador. 62% do PIB está concentrado em São Paulo. 14% no Rio de Janeiro. E o restante do PIB é distribuído por 20 e poucos estados, inclusive o Sul, aqui onde eu estou hoje. Ou seja, então o PIB daqui em relação a São Paulo e Rio é menor. Mas os meus melhores resultados financeiros de bater 1 milhão, bater 2 milhões, bater 20 milhões, é no Sul. Interessante isso? Por quê? Porque as pessoas aqui, elas têm uma receptividade diferente. Eu sou gaúcha. E eu acredito que isso é uma coisa. E eu sou o próprio case deles. Então mostra para a gente que quando a gente tem um foco e a gente acredita naquilo, é possível fazer diferença mesmo que o foco esteja maior financeiro em São Paulo. O ranking record do Brasil não é de São Paulo, nem é do Rio. A coach do Brasil, sou eu aqui do Sul. E nós temos vários coaches Rio-São Paulo importantes de renome. Então a gente tem que parar de sair dessa desculpa que o problema é o PIB, que o problema é a crise. Gente, a gente tem que focar nisso e o resultado. Só importa ganhar. O jogo é assim. Resultado negativo para o jogo não importa. Agora, teve um resultado negativo. Muito bem. O que aprendemos com isso? Eu acho que isso é grande no fracasso. Chama o grupo. Ok. Esse momento não volta mais. Inclusive, nessa entrevista, amanhã ela vai virar o quê? Passado. Apenas vamos acessar ela quando a gente for reprisar ela lá. Eu vou reprisar várias vezes, porque eu estou adorando. Mas o que é importante entender? É isso. Que eu posso trazer o fracasso como uma ferramenta. Bem, isso aqui. Quando a gente foi por aqui, olha o que aconteceu. Então o ideal é que nós tenhamos mais duas alternativas. Qual é o plano B? Qual é o plano C? Qual é o plano D? Então é isso. Vamos perguntar sobre os nativos digitais. Eu estava vendo uma entrevista recentemente com o Mark Pransky, quem criou esse termo. E fala das mudanças que estão cada vez mais rápidas. E o nosso cérebro tem uma capacidade de adaptação. E o que está acontecendo é que as mudanças são muito rápidas. A gente está se adaptando com uma coisa e vem outra. Então o futuro deveria ser um termo que deveria estar sendo tratado nas escolas. A gente passou um pouco por isso. Mas em relação aos nativos digitais, também tem a questão presencial. E a gente falava aqui que você não faz e não acredita em coach online. E falamos há pouco de receptividade. Então eu queria falar que você destacasse essa questão da presença, do relacionamento presencial. O quanto isso talvez também esteja causando frustrações e fracassos, digamos assim. Porque as pessoas estão muito online. A tua colocação foi fantástica. Nós somos nômades digitais. Nós estamos migrando e se você não souber lidar com algo no teu computador, no celular, chama uma criança de 7, 10 anos. Estou criando duas nativas digitais por isso. De ouro também. O que acontece? Eu acho que a Baleia Azul veio trazer muito isso em alta. Foi aquele tumulto. A Baleia Azul, a Baleia Azul. Eu bato em cima daquilo que o doutor Samuel Dallelaste aqui, de Porto Alegre, é um grande amigo meu, parceiro do trabalho, inclusive. Onde a gente fala que o problema são os pais cinzas. Por que pais cinzas? Nós não temos acesso ao que essas crianças estão tendo. O cérebro não sabe o que é real, Sabrina, o que é imaginário. Ele absorve tudo. Ou seja, se vocês forem ao cinema hoje e assistirem um filme triste, o que a gente faz? A gente chora. Mas aquilo não é real. O cérebro, ele reage. Quando a criança está olhando a internet, ela está numa interação de reação. E para ela, ela não sabe o que é. Ela está absorvendo. Está absorvendo. Está absorvendo. Então, a nossa representação interna de mundo, formada até os 5, 6 anos, hoje, a criança está incomodando, dá e toma o celular. Fica na fila do banco olhando isso aqui. Não tem noção do que é isso. Eu tenho um filho de 10 anos que ele me pede um celular e eu digo não. O dia que ele me pediu o celular, ele disse, olha para os lados, meu filho. Nós estávamos numa praça de alimentação no Rio. Olha para os lados em pleno almoço. Veja dessas pessoas. Olha aquela família. Os três do celular. Olha a família do lado. Veja de todos esses aqui. O que está acontecendo? Ele me olhou com os olhos, com 10 anos. Mãe, eles não estão nem comendo, nem falando. E quando comiam, para você ter uma ideia, até 2030, 30% da população, isso é o índice da Organização Mundial da Saúde, vai ter deficiência visual. Por quê? O nosso globo ocular, que aí vem a tua pergunta sobre o que a neurociência entra aí, ele foi feito para fazer esses movimentos laterais. Porque a gente foi presa por muito tempo dentro da onco e da filogenia, dentro do homem-primata. A gente ou matava ou corria. E o globo ocular, ele foi feito para ser lubrificado. Quando você pega uma pessoa, muito tempo aqui, com um dedo só, um, o que acontece? Ela não tem lubrificação. Então ela vai atrofiando a córnea e isso está sendo um problema nos Estados Unidos. Hoje estão pagando para os pais tirarem as crianças uma hora por dia da internet. E na Califórnia, eu vou conhecer agora em fevereiro, um centro de adolescentes que estão sendo colocados dentro desse local. Pela internet, vocês podem acompanhar, existe a DSM-5, trouxe agora, o SID-5. Isso é doenças reconhecidas pela medicina, oito novos, oito novos diagnósticos. Uma delas se chama nomofobia. Eu estive no Praia de Belas e isso me chocou profundamente. Uma menina de 16 anos começou a ter tetania. Eu acreditava que ela estava tendo uma convulsão. Me aproximei, sou da área para dar um auxílio, porque começou a juntar gente de todos os lados. E a mãe começou a gritar, é que ela está sem bateria, sem bateria. Sem bateria? Quando eu olho, ela entrou em convulsão pelo fato de não ter um carregador de bateria. Isso, se vocês entrarem no Google, vocês vão ter essa informação bem clara. Na homofobia, uma depressão do Facebook, a outra. Ou seja, as pessoas vendem uma aparência. Então, essa interface digital, o nosso cérebro, ele levou milhões e milhões de anos para ter a conexão que a gente faz hoje, da pinça, da escrita, da motora fila. E hoje você tem um acesso... As crianças, antes elas acessavam pornografia com 13 anos, agora é com 8 anos. Então, a questão sexual, a questão da diversidade, ela tomou um rumo tão grande que às vezes vai entrar no caos e as pessoas não vão saber administrar isso. Esse é o nosso maior problema hoje. Não há ética na internet, não tem? Então, se você observar, procurem ver uma dica que eu dou para quem está assistindo, telespectador, olhar o histórico dos filhos. Vai se apavorar. Bom, infelizmente, nosso programa está chegando ao final, passou realmente muito rápido. E com certeza, as meninas como eu teriam muitas perguntas ainda para te fazer. É um assunto que não se esgota. Mas, para finalizar, gostaria que você fizesse também um alerta sobre os coaches. Quais os perigos, já citaste a internet e os coaches online, que não é a favor. Quais os perigos que isso pode representar? Porque tem nas mais diversas áreas, inclusive para emagrecimento, todas as pontas. O teu alerta final aí, em um, dois minutinhos aí. O coach, ele é uma ferramenta que ele não veio disputar nem com a nutrição, nem com a medicina, nem com o direito, nem com o empresário. Ele potencializa o que você já é. Então, eu emagreci 62 quilos com um médico que aplica o coach e a PNL. Então, isso deu todo um diferencial. Acho que a grandeza é essa, né? O doutor Samuel é um médico que me atende aqui de Porto Alegre, onde ele trabalha muito isso. Então, eu acho que o principal é você, assim como você procura referências de outros profissionais para comprar uma casa, para ser um corretor de seguros, para um advogado, para um médico, sempre procurar referências das pessoas. Essa pessoa tem que ter um site, hoje ajuda aí a parte tecnológica. Lá você tem o reclame aqui, você tem vários sites que nos propiciam isso. Então, quando você pega alguém que às vezes não tem uma boa índole, ou acha que é coach, ele não vai ser um coach, ele pode ser alguém que te dê sugestões e o coach jamais faz isso. Ah, eu tenho 300 mil reais, eu não sei o que fazer. Ah, investe numa xerocadora, como eu peguei um cliente que veio de um coach assim. A menina investiu todo o dinheiro que tinha, xerocadora. Numa época hoje, onde tudo é escaneado, onde hoje é uma outra visão de mercado. Se você não tem experiência no mercado, qual é a tendência da menina? Quebrou. Então, nós temos que ter uma segurança em ver qual profissional está trabalhando, ver qual certificação que ele tem. O coach, ele não é regularizado no Brasil, então esse negócio de ter associação brasileira, isso não existe do coach, não tem regulamentação. O que importa é você procurar, e tem bons institutos no Brasil, tem. Procurar institutos bons, pessoas que tenham também uma história, né? Que ela, às vezes você vai pegar alguém, não, você vai trabalhar com coach financeiro. Você vai olhar o cara, nada contra, mas o cara está num Peugeot, ou está num Uno, ou está num... Como o Teta está falando em bilhões, tem alguma coisa que não está congruente. Então, a gente tem que sempre filtrar, ter o bom senso, e procurar pessoas que vão realmente acrescentar, que vão fazer a diferença. Tá certo. Muito obrigada pela tua presença, foi uma honra pra gente. E também, às nossas queridas colegas convidadas, o Frente a Frente vai ficando por aqui. Nós tivemos hoje aqui conosco a coach Tânia Zambon, também agradecemos aos jornalistas Adriane Lacerda, Sabrina Tomasi e Cris De Luca. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.